Papel e água. Molha o papel, amassa. Vai ficar um papel que não prejudica ninguém, não quebra o telhado de ninguém e ainda você consegue tacar longe, ele fica pesado porque ele tá molhado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Fá, qual vai ser hoje? Mano, tô sem saco já, tô de TPM, tô suando, tá um calor do caramba, tá relapangando. Vai chover, eu acho, hein, Fá. Pelo menos é um motivo de tá feliz, porque no momento não tá chovendo, mas conta pro pessoal a diferença de tempo que tá aqui. Feliz pra você, né, porque eu tô morrendo de fome, minha comida chegou e a Rafa não deixou eu comer, porque ela falou, ai, vai subir um pipa se eu subir um pipa. Assim, se a gente botar no alto sempre, eu não boto no alto, aí eu falo assim, ai, não vou botar no alto porque ninguém colocou no alto, tem nenhuma pipa no alto. Ah, mano, se você botar no alto, o pessoal do bairro vai animar. Eu vou botar no alto e o pessoal vai animar. Tem que animar. E eu só queria ir no almoçar. Minha comida tá lá, esfriando. Nossa, você tá um tiro, ó. Duvido não chamar atentão de ninguém, hein. Olha, olha, olha o rebaixo. O que é? O roxinho ali, ó. Ali nas casas, ó. Nós pode comer e mandar buscar nele. Que show. Eu vou deixar até no alto aqui, vou te ajudar lá buscar. E essa linha aqui, ó. É, não deve ter nada. Deve ter nada, Fábio, porque choveu. Não, hoje não choveu, choveu ontem. Então, por isso mesmo. Já que alguém empinou hoje, vai no alto ali. Então pega. Ah, vou tacar um réu nessa linha, gente. Vamos tacar um réu? Vamos conversar com uma xipa? O menininho ali tava olhando pra um réu. Será que não? Será que não? Será? Vamos pegar essa linha, vamos pegar, vamos pegar. Vou deixar amarrada aqui, ó. Tomara que tenha, porque aí eu já como. Mais uma vez, a comida vai ficar parada depois, mas tudo bem. Tá amarrada? Tá, paradinha. E a linha cura, será que tem? Não sei, Fábio. Eu acho que essa linha aqui é pesada. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar papel. Nosso melhor réu do mundo, gente. A Rafa ama esse réu. Que é o quê? Papel. Papel e água. Mole o papel, amassa. Vai ficar um papel que não prejudica ninguém, não quebra o telhado de ninguém. E ainda você consegue tacar longe, ele fica pesado porque ele tá molhado. Perfeito. Fala se não é o melhor réu do mundo. Deixa eu dar uns dois nozinhos aqui. Nossa, que calor, hein? Tá sal, né? Eu sei, a gente tem um nylon, né? Pra tacar réu. Ai. Que merda. Meu Deus. Vamos, vem cá. Não tá tão, mas será que dá pra pegar com o bagulho da piscina, não? Eu sei. Mas ela tá procurando a pícola, mano, tá ruim. Nossa, que fácil. É isso. Né? Nossa. Tá dentro da pícola, né, Rê? O que é isso aí, Fá? Nossa, o carro morreu. Morreu? Parece eu, dirigirinha. Ai, Rê. Não tem nada pra pegar? Vai, Fá, puxa. Não tá dando, eu tô com medo de gente soltar. Cuidado, Luca. Falei. Ai, que merda. Entendeu? Dá uns toquinhos. Dá uns toquinhos pra ele enrolar. Ó, o menino tá olhando ali agora. Será que é o quê? Eu acho que a pipa tá ali, Fá. Tô bom, Rê. Vai, Fá, você consegue. Peguei. Pegou, pegou. Os dois lados parecem estar presos. Chegando a boa, tá? Chegando a muito boa. Calma aí. Ixi, prendeu, Rê. Estourou. Estourou bem ali atrás. Será que tinha outro pipa atrás? Olha o corte... Será que a pipa tá adesuada? Será que eu já estourei o pipa, gente? Olha o corte. Olha isso. Tipo, mano, só atrisquei, ó. Olha. Caramba. Você é louco. Eu vou enrolar essa linha na minha carretilha, mano. Tem uma localização meio ruim pra nós ficando... É. Tá vindo o quê? Tá vindo o quê? Tá vindo o quê? Será que o pipa tá desse lado e não do outro? Ah, mas eu. Sei. Ixi, tem pipa, Fá. Posso ir? Será que eu vou pôr um pouco? É a água. É a água que eu vou pôr um pouco, cara. Era seu? Não, tô brincando. Tá preso, mano. Tá ali, viu? Tá preso na antena. Tá preso na antena. Cadê, Fá? Tá preso ali, ó, Rê. Meu Deus. Saiu. Mano, eu só vi a linha porque o menor tava falando. Peguei. Consegui, Rê. Eu vi ele procurando a minha linha. Ele disse assim, ah, é a linha? Mas achei que nem tinha pipa. Nossa, você pegou o que foi com o moleque? Não. Ela é seu, menor? Não, eu vou dar com o menor, aquele de olhinha. É meu, é meu, é meu. Não, é de vocês não. Não, eu vou dar com o menor, aquele de olhinha. Não, é o menor que o violinha. Fala pra ele pegar pra ele. Tá conquistado, hein, gente. Ó. Eu vou dar com o menor e vamos botar no... O quê? Lógico que não. Ficou seis a três. Pelo amor de Deus. Sete a três. Revesta aí, repesta aí lá. Aonde, louco? Caraca, olha isso. Olha isso. Olha isso. Você tá maluco. Ela falou, nossa, tem um pipa ali, mas ela esqueceu que o senhor tá preso, né? Verdade. Dá uns toquinhos aí pra você ver se tá bom. Imagina que tá bom, Fá. Imagina que tá bom, Fá. Não, eu quero ver. Tá mó forte, Fá. Fá, fá, fá. Vai, dá toque aí. Dá um aí. Puxa, puxa, puxa. Aê, garota. Eu vou afundar ali pro menorzinho de branco. Tá bom. Vamos lá pra ele. É, é, gente. É dele, é dele. Pronto, vou pegar minha família, porque ele tá boa. O que? O que? Eu vou dar uma pipa pra molecada aqui. Pra todo mundo soltar. E aí, vai ter guerrinha. Rua versus laje novamente. O que que a gente vai aprontar, hein? O que que a gente vai avançar? Fizeram uns peixinhos pra eles? Aí dá pra fazer uma guerrinha da hora. Olha lá. Vamos. Nossa, nossa. Vai deixar só a pipa aqui, mãe? Eles vão entrar e cortar, certeza. Dá não, só fogo de trás. Tem ninguém atrás. Eu vou levar lá, nós. Fica atrás um pouco pra gente comer, que eu tô comendo de fora. E fogo nas gravações. Olha a Rafa dando pipa, porque ela quer guerra, né? Ela paga de bozinha, mas ela quer guerra. Por isso que ela tá dando pipa. Finalmente, hein, Rafa? Chegamos. Depois de papá, tô quase querendo fazer xixi também. Nossa, gente. Bati um rongão, que deu até uma preguiça, sabe? Mas... Olha quando é a cena que eu tô vendo agora. Pessoal, botou no alto, gente. O que que eu faço agora? Tô com medo de tomar um réu das crianças, mano. Vamos lá? Vamos. Você confirma, viu? Vamos. Vou até subir aqui, ó. Pra eu ter uma vista melhor. Nossa, mano, eu tô muito cheia. Já tem. Bora lá, vai. Só pra dar uma assombradinha, pra eles ficarem espertos, porque a gente tá aqui já. Deixei a pipa enroscada aqui no coqueiro, gente. Enquanto eu ia comer. Vai tomar réu? Ah, não. Ah, vou tomar réu? Toma esse réu na mão, então. Ah, vou tomar réu? Toma esse réu na mão, então. Ah, pê. Será que é esse o quarto, gente? Não tem um momento confiante, não. Nossa senhora! Peguei esse curso de campeonato? Não tem um momento confiante, não. Nossa senhora! Peguei esse curso de campeonato? Que que tá acontecendo comigo hoje? Gente, o que que tá acontecendo comigo? Não, não tô nem acreditando. Você viu? Recortei dois. Você é a primeira, mano? Não, 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 não. Não, mas calma. Nem parecia eu começar a ir pra campeonato. Quando sabe pra cabeça. Vamos aguardar os próximos, gente. Agora eu fiquei feliz. Ah, vai me cortar. Ai, desculpa. Esse bagulho corta pra caramba, tá? E aí, Fá, subiu mais um? Mais uma. Vai cortar assim, ó, claro. Ali, ó. Eu tava procurando, eu já fiquei triste. Eu achei que já tinha sumido. E aí, Fá, subiu mais um? E aí, Fá, subiu mais um? Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa aquele like que ajuda bastante, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Que chip, hein? Cê é louco?